O GEPAS é aqui de Sorocaba, é um hospital referência em oncologia. É um trabalho muito importante realizado. São pacientes que vêm de vários municípios, são 48 municípios, incluindo a cidade de Sorocaba. Para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante, aqui ao meu lado está a Glaucia Blazek, que é diretora social aqui do GEPAS. Glaucia, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a importância desse trabalho e como é feito esse trabalho aqui. O GEPAS cuida de crianças e adolescentes com câncer. Nós atendemos, como você falou, Sorocaba e região. Em 2019, nós fizemos mais de mil atendimentos e 70 casos novos de câncer. Então, o GEPAS é o único hospital que tem na região para cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Então, é um trabalho extremamente necessário e que depende da ajuda de muitas pessoas. Falando em ajuda, eu queria que você reforçasse a importância de doações para a instituição. As pessoas podem doar de várias formas. Através do valor mesmo, que é isso que mantém o hospital, porque não dá para depender dos poderes públicos. A gente recebe ajuda, sim, do poder público, mas infelizmente não é suficiente. A demanda é grande. Então, nós contamos com a população de Sorocaba e de região para que a gente receba esses recursos para manter o hospital. Hoje, a despesa do hospital é em torno de 3 milhões de reais. Não é fácil. A gente mantém o hospital, são cirurgias. O custeio em si é muito alto e o câncer é uma doença que não espera. É hoje. Tudo é para hoje. A medicação, todo o atendimento multidisciplinar. Então, é de extrema importância que as pessoas venham conhecer o GEPAS, o trabalho que o GEPAS faz com essas crianças, que proporciona, através não só do atendimento médico, mas tem todo um trabalho por trás disso. O nosso presidente fala que, infelizmente, quando uma criança adoece, a família toda adoece. Então, a gente precisa muito que as pessoas venham conhecer, sejam voluntários, participem das campanhas que o GEPAS faz durante todo o ano, porque é isso que ajuda. É isso que mantém o hospital. Inclusive, a FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba, quis fazer uma parceria com o GEPAS para ajudar. Então, alunos interessados em fazer um curso pacote anticrime, eles vão poder ajudar fazendo uma doação na hora da inscrição. Queria que você falasse um pouquinho dessa nossa parceria. Então, tão importante a FAD, muito feliz em poder ajudar, em poder contribuir. Bom, primeiramente, eu quero agradecer toda a diretoria e também aos alunos. Para a gente, é uma honra a participação do GEPAS com essa instituição de Sorocaba, a instituição de ensino. Então, que os alunos divulguem o curso, porque vai estar ajudando de forma direta o custeio do hospital. E entrem no site do GEPAS, venham conhecer, liguem. A gente está à disposição para mostrar a importância que é o GEPAS na vida dessas crianças e dessas famílias. Muito obrigada, Glaucia. Então, o aluno interessado em fazer um curso já sabe, as inscrições estão abertas para o curso pacote anticrime. Juliana Fúrio, TV FAD. Juliana Fúrio, TV FAD. Juliana Fúrio, TV FAD.